A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que acontece? Não tem isso aqui. Se passar lá exatamente, não é assim. Está a ver a ver com os outros, mas não está a ver com os outros, mas está a ver com o que está indo lá para baixo. Parece que, por aí... Está lento, porque é... Tem nós. Ele não está a ver com o inferno, porque tem esta coisa, o que está falando, a sequer da vela, para a lenda de som, e aqui na água. A mesma forma está se sentando. Tem um monte de caravana, já há paradas. Tem um monte de caravana, Tem um parque, não é assim. Um parque, mas com uma confusão. Deve ser um parque. Ah, deve ser dos pontos. É dos que me ferem. Música 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 Nós vamos do 2500 mais ou menos, para ir a minha cópia. Este é o peixe. 125. Seja bem a nada. Nem a espanhol. Deve ser assim uma questão. Um grandeur, um grandeur, um grandeur. É assim, o que é o que é? O que é? O que é? Não, não está mais, não está. O que é? O que é? O que é? O que é? Estão fechadas? Elas são todas fechadas Todas elas são fechadas Ter que comprar coisas é aqui que é mais barato, eu estou a dizer que é tudo mais barato, as pessoas vêm de propósito. Se é que aquilo é uma igreja, mas deve ser, coitada também, parece uma casinha. O parque também está fechado, nem porque eu quero tirar isso, é um parque, está fechado. Tanto tabaco, esse miadro aqui, plantado. Tem ali uns parques animais, tem casas lá em cima, é muito simpático isto. Tem outro campinho aí. Camp. Camping de casa, amor. Tem tanta gente. Olha a ventania. Bem a gosto. Olha a outra parte. Camping. E o que está esta gente toda a fazer aqui? Para? Para abrir a mente. Estas pessoas vêm para ficar aqui, para ver isto. Tem que ser... Eu vi a questão de hoje, ela já está lá no vítulo a ver o público. Portanto, se não sair, nos demanda a ver o público. Então, nesse caso, não fome de mim, eu já quero falar. Aqui atrás. Compras. 10,760. Perú. 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 Esta foi aquela que tu tiraste tanto hoje. O supermercado onde compraram o terceiro. É o Palô de Géalvandora. A metade é em francês. Palauro, nem é Palauro. Palauro. Mácio hotel, clínica de agitária. O Palau de Géalvandora. Agora, agora vê lá o preço. 90, 10 ou não. É uma população. Vais para a igreja. É a minha que está. Está o meu vento. Cantina da Sobra. Está restaurada. É as ações. Marece. Marece. É muito interessante. Tem lá umas bandeiras numa igreja. Não, vamos ver sempre há de ver um salto na estrada. A ansiedade fica lá em baixo. Completionário? Como quem é? Estacionamento é para busá-la. 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 Estacionamento é para busá-la.